Olá, está no ar um minuto da Câmara. Veja agora as principais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria. No dia 1º de agosto, a vice-presidente da Câmara assumiu de forma interina a presidência da Casa Legislativa. Lucy Duartes, a professora Lucy, tia da moto, fica no cargo até o dia 6 de agosto, quando a presidente, vereadora Cida Brizola, retorna ao Parlamento Municipal. Na sessão plenária da última quinta-feira, os vereadores aprovaram o projeto de lei do Poder Executivo que altera o plano de carreira dos servidores públicos municipais. Essa matéria inclui na legislação as atribuições desenvolvidas pela Secretaria de Estruturação e Regulação Urbana. Cinco obras foram escritas no concurso Lei do Livro de 2019. A comissão julgadora do concurso esteve na presidência da Casa e recebeu as publicações para avaliação na manhã do dia 30 de agosto. Na primeira reunião após o término do recesso parlamentar, os vereadores integrantes da Comissão de Educação, Cultura e Lazer definiram os detalhes para a realização do primeiro Congresso Regional de Educação. O evento ficou marcado para o dia 28 de agosto no plenário da Câmara e tem o tema Paz na Escola, uma lição para todos. Servidores do Legislativo estiveram reunidos para definir as atividades que farão parte da exposição itinerante Construindo Cidadania. A partir de setembro, a Câmara irá até as escolas municipais para apresentar aos alunos o funcionamento e a estrutura do Parlamento Municipal. Os serviços funerários ofertados no município foram tema de reunião com a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. A revisão da Lei Orgânica do município está sendo avaliada pela Comissão de Serviços Funerários do Poder Executivo e pelos parlamentares. A defesa do patrimônio cultural de Santa Maria pode ser vista na exposição fotográfica organizada pelo coletivo Memória Ativa. A mostra é comemorativa ao primeiro ano do coletivo, que tem por objetivo sensibilizar a comunidade santamariense sobre a preservação dos prédios históricos da cidade. A Câmara entrega a medalha Mérito Teatral Edmundo Cardoso no dia 6 de agosto. A solenidade está marcada para 6 da tarde e acontece aqui no plenário da Câmara. Veja essas e outras notícias no site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da 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 Câmara